Quer saber a agenda da pedaleria para não perder nenhum vídeo, live ou evento? Então clique nesse card ou no link aqui na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder agora algumas dúvidas nos vídeos aí da semana. Lembrando que a gente respondeu também muita coisa ao vivo lá no Shimano Fest, o pessoal compareceu para tirar foto, para conhecer a gente, para ver as bikes e também para fazer perguntas, foi bem legal. Isso, então já vamos começar, né? O Vitor Félix tem uma dúvida aqui, é possível reaproveitar as olivas e os terminais estriados das mangueiras no vídeo sobre... Encurtar a mangueira de freio. Legal. Dá sim, Vitor, isso não é muito comum, né? A gente fazia isso por pura falta de opção há muitos anos atrás, dá um trabalhão, mas é possível. Tem até outros comentários aí de pessoal que fez isso e é trampo, você tem que cortar aquele segmento de mangueira, né? Tirar aquele pedacinho, separar da mangueira e você tem que tirar a mangueira que está dentro da oliva. Então, para isso você vai usar uma broca, uma broca da medida da mangueira ou uma broca um pouco menor, acabar com... dando um acabamento com lima. O problema é que a oliva, ela é feita para ser comprimida, então ela fica esmagada em cima e embaixo. Obviamente não vai entrar a nova mangueira, então para você não passar a lixa ou a lima na mangueira para que ela entre, você tem que fazer o contrário, tem que abrir o furo da oliva. E é uma peça muito pequena, você tem que segurar com alicate, você talvez consiga imobilizar para passar uma broca um pouco mais grossa, só que a oliva vai ficar toda arranhada por fora, depois você tem que dar um tapinha, ou seja, é um trabalhão danado, uma peça barata, né? Você consegue comprar isso em alguma oficina ou até na própria internet também dá para comprar e elimina todo esse trabalho, mas é possível sim, eu mesmo já fiz isso algumas vezes. A outra pergunta é do Marco Antônio Goldinho. Gostou muito desse vídeo, do encurtamento da mangueira aí, mas o que pode acontecer se entrar uma bolha, se ficar uma bolha de ar no sistema do ferro hidráulico? É Marco, se isso acontecer, por isso que a gente insiste em vocês observarem bem na hora que corta a mangueira, tampar para aproveitar o óleo que está dentro daquele segmento que você vai tirar e despejar de volta na manete. Contudo, pela dificuldade de montar o terminal estriado, às vezes acaba saindo um pouco do óleo que fica ali bem na ponta da mangueira e é difícil repor, né? A solução para repor o óleo numa mangueira que já está com esse terminal estriado seria colocar uma pequena gota de óleo ali e ficar cutucando ali com um fio de freio, né? De cabo de freio, você desmonta lá um pedacinho do cabo de freio e fica cutucando ali no buraco para que essa gotinha consiga entrar, para evitar a bolha. Mas se a bolha acontecer, você vai sentir na hora, a manete vai até o fundo e não vai dar freio, né? O sistema não permite funcionamento com bolha de ar. Por isso, é bom, se esse fosse o caso, bater com uma chave de fenda na mangueira, né? Ficar dando várias pancadas para que a bolha de ar se quebre e ela acaba subindo, vai lá para o reservatório, fica no lugar dela, né? Acima do óleo e o freio volta a funcionar. Mas costuma dar trabalho. A gente passou essa receita para fazer dessa forma justamente para você não ter o inconveniente de ter que sangrar o freio ou ter que ficar tirando bolha de ar. Olha aí que legal, Edu. O Fabrício falou que encurtou a mangueira da mesma forma. Foi super prático e rápido. Fabrício Fernandes. Fabrício Fernandes, olha que legal. Legal, Fabrício. Manda ver. Uma outra pergunta, vamos lá. No vídeo de amarrando os raios, você lembra disso? Da amarração de raios, traga o amor, traga o seu amor para... Amarra, faz amarração. Amarração dos raios. Edu, ele pode fazer essa amarração com fita Heleman? Forca gato, né? Não. Com essa aqui, né? Ela não segura, ela não consegue segurar. O problema é o seguinte, ali não é só deixar eles encostados para que eles não se afastem caso você puxe ou numa manobra. Eles não podem correr. Quando a roda sai um pouco de lado, ela tem uma certa flexibilidade, né? Que ela alcança sem estragar. Então, quando isso acontece, os raios, eles se esfregam. Eles vão andar para cima e para baixo. E isso vai continuar acontecendo. A fita não tem condição de fazer isso. A gente tem feito, e eu estou usando há mais de um ano já em várias bikes, usar um fio muito forte, linha de pipa, por exemplo, é a sugestão. Você faz a amarração com essa linha e finaliza com a cola instantânea. Dá o mesmo efeito e dá o mesmo trabalho para tirar, o mesmo trabalho que dá para tirar quando você faz com um fio de cobre e estanho. Dá para tirar com estilete, se precisar trocar um raio, fazer alguma coisa, você pode utilizar o estilete que você consegue remover. Se você vai trocar, por exemplo, o aro da bike, não precisa remover nenhuma dessa amarração, seja o sistema que for. Você solta tudo, tira um aro, coloca outro e fica tudo preso. É até melhor, porque a raiação se mantém no lugar. É muito mais fácil fazer o serviço. Mas a fita rédea não funciona. É, e tem o card aqui desse vídeo mesmo, trocando o aro sem precisar desmontar a roda inteira. Ah, que a gente fez amarrado com barbante. Isso, é, então está aqui o card. Muito bem, tem uma curiosidade aqui do Caio Matias, ele deu uma ideia que é interessante. No vídeo do suporte que você fez de bloco de concreto, ele escreveu assim, o bom é que pode fazer a manutenção da bike se não tiver o cavalete. É interessante, né? Você não consegue girar ali a roda, né? Você prender pela roda da frente, né? Isso, mas é interessante. E tem tantos comentários legais nesse vídeo, tem gente que falou, ah, porque você não fez corte no segundo bloco, né? Coloca uma bike para cada lado. Tem gente querendo usar isso para bicicletário, em prédio, enfim. São várias aplicações, né? A gente fez para suprir uma necessidade nossa, para ter um objeto legal, diferente no nosso stand, mas claro que aí a criatividade, né? É que manda, você pode fazer do jeito que você quiser. Lá mesmo no Shimano Fest, o pessoal conheceu o vídeo lá, que foi no sábado. É, que lançou lá. E na hora ali, um monte de gente falou, vou colocar na minha loja, vou chumbar na calçada ali na frente do meu comércio. Nossa, é bem legal. E até um comentário que eu achei pertinente, bem legal, é que, eu não lembro agora quem fez, mas foi com relação ao pneu da road bike, uma bicicleta de estrada. Como o pneu e o aro são praticamente da mesma largura, pode acontecer de, se alguém mexer na bike, o bloco tocar no aro da bike, né? Enquanto prende pelo pneu, como a gente mostrou na nossa, na motobike, até na Urbana com 700 por 32, ficou o pneu encostadinho, ficou tranquilo. Não riscou nada. Mas para não acontecer isso, se o caso for de usar uma road bike, você pode pegar cola de contato, essa cola de sapateiro, passar nessa parte interna do bloco e numa tira de couro ou um pedaço de câmara de ar, reveste essa peça. Então, se a bike andar um pouquinho para o lado e pegar no aro, não vai ficar marca nenhuma. É, dá mais um comentário aqui, ele gostou da criatividade, né? Mas o Tarsígio Botelho, mas pode usar um bloco só? Pode, a gente fez alguns testes aqui, até empurrando a bike de propósito, ela chegou até a levantar um pouco o bloco, o guidão virou, enfim, a gente testou, mas a gente preferiu fazer com dois, porque para usar num salão, para usar numa feira é melhor, com muita gente, o stand não era tão grande assim, realmente o pessoal esbarrou bastante nas bikes, mas não teve problema nenhum. Você pode testar, porque é até mais fácil, você faz com um, se você achar que não ficou legal, você vai no depósito, compra mais um e é só fazer o furo para ligar um no outro. Sim, beleza. Às vezes até encostar mesmo um no outro, depende de onde vai ficar a bike. Se você vai colocar, por exemplo, encostado na parede o bloco, ou num canto entre duas paredes, acho que não vai ter problema nenhum, um só resolve. Legal. A pergunta do Breno do Santos aqui foi durante a live que a gente fez no rolê dentro do pavilhão lá dos stands, né? No Shimano Fest. Edu, bom dia, eu queria saber se seria possível montar uma road com um quadro MTB trocando as peças. Como é que ele chama? Breno. Ô, Breno, muita gente faz isso, viu? Aqui na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo tem o pelotão, né, que sempre anda no final de semana e você vê muitas MTBs modificadas ali, não completamente modificada, coloca a relação, né, a pé de vela e o cassete, coloca as rodas de road, a MTB aro 29 é perfeita para isso, né, porque o aro 700 e o aro 29 é praticamente a mesma coisa, o que muda entre eles é a largura do aro, o da MTB é mais largo, né, o da road é mais estreito, mas é a mesma altura. Então tem muita gente que usa, mas não é a melhor geometria do mundo falando de bicicleta de estrada. A geometria específica da bicicleta de estrada permite que você aplique muita força, ela tem uma aerodinâmica, uma posição diferente de pilotar e a MTB acaba sendo um pouco mais longa. mas muita gente usa com o guidão baixo na MTB mesmo, mesa negativa, tem gente que vai além e acaba substituindo também o guidão, coloca o guidão curvo dentro da road, dá pra fazer, fica uma adaptação, mas pra muita gente funciona. É isso aí, então acabaram as perguntas, quer dizer, tem um monte, tem mais 930 e a gente consegue responder todas, né, mas eu espero que vocês tenham gostado aí, pelo menos sempre dá pra aprender um pouquinho mais com o Edu. Valeu, obrigado aí por acompanharem, por seguirem nossas dicas, a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Isso, não se esqueça, não é que abraço nada, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, pra ser notificado. Se você não fez isso, faça isso agora, assim você não perde nada. É isso aí, agora sim, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, já gastei o abraço, agora chega. Tchau. Tchau. O Vitor Félix, perguntando o seguinte, Edu, ele tem uma dúvida aqui, se seria possível reaproveitar as olivas e os terminais estreados das mangueiras na questão do encurtamento da mangueira. O vídeo do encurtamento. Tá, ficou muito ruim. Vitor. É, se apertar muito a oliva, aí saiu o azeite de oliva. O azeite de oliva. Que ruim. O papai não vai gostar. Se apertar a oliva, o papai não vai gostar. Então vamos lá. Sim, legal. O Fabrício Fernandes, ele comentou aqui, curtei os meus vídeos dessa forma mesmo. Prático e super rápido. Parabéns, ótimo vídeo. Legal. Então vamos lá. Ah, abri a mesma pergunta aqui. Peraí. Oi, encurtou o vídeo? Encurtou o vídeo? Encurtei meus vídeos da mesma forma. Da mesma forma. Eu deixei rolar, mas você falou que encurtou o vídeo. Encurtou o vídeo? É, encurtei meus vídeos. Eu encurtei. Dessa forma e funcionou. É, porque era pra ficar com 12 minutos o vídeo. Então imagina. Imagina se ele fizer isso no freio também, que no vídeo já deu certo. Caramba. Aí, o Fabrício Fernandes falou que encurtou os vídeos. Porra, de novo. Você tá comendo o vídeo na cabeça. Nossa, cara. Aí, Edu, o Fabrício Fernandes falou que encurtou os... As mangueiras. Puxa. As mangueiras. Ah, encrutei as mangueiras. Ficou do mesmo jeito, Patrick. Aí, Edu, o Fabrício Fernandes falou que encurtou. E agora eu não vou conseguir falar. Droga. Não, deixa.